14 de março, submissão, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, Romanos 6, verso 16. A primeira coisa que devo estar disposto a admitir quando começo a examinar o que controla e me domina é que sou o único responsável por ter me submetido ao que quer que seja. Se sou escravo de mim mesmo, sou o único culpado, pois em qualquer lugar do passado decidi obedecer a mim mesmo. Do mesmo modo, se obedeço a Deus, ajo assim porque em algum momento da minha vida me submeti a Ele. Se uma criança se entregar ao egoísmo, descobrirá que ele se tornará o tirano mais escravizante da Terra. Não existe poder suficiente na própria alma humana capaz de quebrar as algemas da natureza criada pela submissão. Por exemplo, renda-se por um segundo a qualquer coisa relacionada à natureza da lascívia. E ainda que você venha a odiar a si mesmo por ter se entregado a isso, você se tornará escravo dessa coisa. Lembre-se de que lascívia é, eu quero isso agora. Seja a lascívia da carne, seja a lascívia da mente, nenhuma libertação ou escape jamais virá de qualquer capacidade humana, mas unicamente do poder da redenção. Você deve submeter-se em completa humilhação ao único que pode quebrar os poderes que dominam a sua vida, a saber, o Senhor Jesus Cristo, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Lucas 4, verso 18 e Isaías 61, verso 1. Quando você se submeter a algo, logo perceberá o tremendo controle que isso passará a ter sobre você. Ainda que diga, ah, eu posso me livrar desse hábito quando eu quiser, você perceberá que não pode. Descobrirá que o hábito o domina completamente, porque você voluntariamente se submeteu a ele. É fácil cantar, ele vai quebrar todas as cadeias, enquanto você leva uma vida obviamente escrava de si mesmo. Mas a total submissão a Jesus é capaz de quebrar todos os tipos de escravidão na vida de qualquer pessoa. Não, não. Não. Obrigado.